Eu tinha uma coisa dentro de mim, uma vontade, eu não sei que vontade, era uma vontade, uma vontade de alguma coisa, e eu saia como se fosse para caçar alguma coisa. Um rosto normal, uma voz normal, que escondem um matador em sério. No programa de hoje, o criminoso que parou o país, Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque. Você vai ver aqui o que jamais foi mostrado, as imagens de Francisco de Assis Pereira no presídio de segurança máxima do estado de São Paulo. Como ele vive, numa área isolada, cercada de guardas, para que os outros presos não matem. O que eu me lembro foram oito ou nove garotas que eu fiz isso, esse absurdo na minha vida. Não podem ser mais Francisco? Não. Tem certeza absoluta? Acredito que sim. Acredito ou tem certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Não? Não. Mais jovem? Foram oito ou nove. No parque? Essa é a real história da minha vida que eu estou contando. O que é a criança que você tem de quando você era criança? Eu morava com minha avó, né? Sim. E eu costumava muito a descer a um lugar onde se chamava Matadouro. Eles matavam bois, vacas e eu via muita coisa ali. O que é de você? Eu via a morte de um animal na frente e aquilo me dava rancor, me dava ódio, me dava... Eu não mostrava na frente, nunca conseguia mostrar as coisas na frente, sempre eu voltava e ficava chorando. Como é que matava o boi? Conta pra mim. Ah, eu lembro que eles laçavam, né? Soltavam eles pelo corredor, laçavam pelo pescoço e tinha um tronco mais bem forte no meio. Eles colocavam a cabeça do animal no tronco, com uma corda, uma marreta de aproximadamente uns 15, 20 quilos. Marreta, assim, de ferro assim, né? Por exemplo, um cabão assim. A marreta dava na hora certa. E dava na cabeça do boi umas três ou quatro marretadas. Ou às vezes precisava até de mais pra desmontar o boi. E eu via aquilo. E como é que o boi caía? Caía ajoelhado assim. Quando o boi desmontava de uma vez, o boi se ajoelhava no chão. E eu olhava no olho do boi. Você ajoelhado? Não, o boi. Mostrando a mim. Assim, como é que era? Isso é coisa importante. Depois ele desmontava assim. Aí o cara dava uma marretada. Ele ficava meio droga. Dava outra marretada. Ele chegava a joelhar. Ele ajoelhava. A cabeça dele virava assim. E eu olhava o olho dele. O olho estava virado. E aí ele dava mais uma outra marretada e ele desmontava. Aí eu chamei que era depois dessa posição. Qual é a posição que ele ficava? Se a essa altura ele tinha sentido vontade de matar? Eu tinha medo. Bem antes eu tinha medo. Só que nesse dia, eu acredito que nesse dia, foi o que aconteceu. O meu primeiro delito. Porque eu fui para Ibirapuera. Eu fui para Ibirapuera. Eu vi meus amigos. E uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada. Ela eu vi ela. Uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela. Um convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado. Afobado. Fiquei uma coisa assim. Eu comecei a conversar com ela rapidamente. Eu falei, não, aceitou. Foi. E vamos. E fomos para lá. Para a mata do estado. Essa garota. Como era o nome dela? Pituxa. Quarto do estado, zona sul de São Paulo. Seis da tarde. Este era o horário preferido de Francisco de Assis Pereira. Convencer as vítimas a vir até aqui. Parecia ser fácil para o motoboy. Mas fazê-las entrar num lugar como este. É inacreditável. Eu convidei ela para ir para uma pista de patinação. Que tinha na Avenida Kennedy. Golden Shopping. Uma antiga pista que hoje fechou. Era de zero. Depois que foi de roda. Fizeram de roda. E agora fechou. E eu estava indo. Eu convidei ela para ir para lá. Para aquele lugar. Até no momento eu falei, não, eu vou passar reto. E na hora que chegou lá, naquela, bem no lugar da mata lá, eu parei. Falei, não, é aqui. Vamos descer. Você disse o que para ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento. Conhecer um acampamento. Uma história de, uma fantasia. Introduzir na mente dela. Então, foi uma espécie de dominação. Foi, não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. E no que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela. E ela ficou praticamente parada, olhando para mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Ficou dominada. Eu falei para ela, não faz nada. Baixa ou alto? Não faz nada. Fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e, por trás, eu comecei a beijar ela e beijamos, beijamos. Depois, eu peguei ela e enfoquei ela. Eu matei ela. Como é matar por amor? É um amor satânico para mim. É um amor macabro. Mas eu não tinha ódio delas. Nenhuma delas. Aquela vontade de rasgar ela. Mas aquilo estava... Aquele amor era um amor doente. Um amor... Maligno. Um amor maligno. Um amor oculto. Que começou a se manifestar. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve. Um louco fala. Um louco anda tão bem de patins. Um louco tem estudo de... Um louco serve à pátria. Um louco sabe andar de moto. Mas o que eu posso dizer... É que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim. Ruim. Horripilante. Quando eu converso com você, eu converso sempre com o Francisco? É isso que eu estou te perguntando. Correto. Eu converso sempre com o Francisco? Ou às vezes o Francisco é outro Francisco? Às vezes o Francisco é outro Francisco. Quem é? É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa que... Eu quero que ele se manifeste. Como é que é isso? Eu não sei explicar. Mas... Esse outro Francisco... É uma coisa que... É uma farsa. É um engano. Ele é... Ele usa da minha timidez para esperar uma oportunidade. Ele é oportunista. Ele é um engano. Ele é um engano. Ele é um hospital.